Caldinho de feijão, salsinha, salsa e cebolinha, e um torresminho, tem que ter, né? Ah, e o tempinho tá tão gostoso em São Paulo, que tal um caldinho de feijão, ou então uma canjiquinha aqui do Dona Lucinha? Olha essa aqui, que coisa deliciosa, gente, dá água na boca, né, Elzinha? Esse é um creme maravilhoso, fora que é saudável, né? Como é feito? Dá pra contar pelo menos um pouquinho? É um milho passado na pedra, sabão, na mó, mais grosso, ele fica todo flocadinho. Nossa, que delícia, com um clima fresquinho assim dá gosto, né? Fantástico, mais a comida do Dona Lucinha não tem melhor. Agora aqui falta uma pimentinha. É, vou pôr o pimenta, vou pôr o limãozinho e o ai. Aí vai o ai, e aí é só saborear, fora que você tem toda a comida tradicional, a comida mineira, gostosa, bem preparada. Os legumes, gente, os legumes são preparados no vapor, tem esse sabor por quê, hein? É o jeitinho mineiro, é o segredinho do Dona Lucinha. É o segredinho, o tropeiro, aqui tem a cozinha da fazenda e tem a cozinha do tropeiro, que tem um pouco de comidas mais secas, né? Uma cozinha mais assopada, uma cozinha mais seca, mas tudo à vontade. Não, mas é pra misturar, de tudo um pouquinho você tem que provar aqui no Dona Lucinha, porque com certeza você vai adorar. O verdadeiro sabor da cozinha mineira tá aqui, ó. Dona Lucinha em São Paulo tem dois embereços. Enida Chibarás, 399, telefone 5051-2050. E aqui? Aqui na Bela Sintra, 2325-382-3797. E dois endereços em Belo Horizonte, uai. Uai, então, vamos lá? Um brinde? Sim. Dona Lucinha.